Existimos, a que será que se destina? Mas quando me deixa uma asa pequenina Me traz um homem lindo e que se acaso assina E quando a infeliz não se nos ilumina Não vai te conversar na perna da docina Apenas a matéria viva era tão fina Era a dançada, era a carreteira A caixa de conquistada inteira Existimos, a que será que se destina? Mas quando me deixa uma asa pequenina Me traz um homem lindo e que se acaso assina E quando a infeliz não se nos ilumina Não tem o que me faz a matéria não destina Apenas a matéria viva era tão fina Era a dançada, era a carreteira A caixa de conquistada inteira Existimos, a que será que se destina? Eu escondo tudo e que achamos a pequenina Fica a senhora, que se acaso assina E quando a infeliz não se nos ilumina Não vou por você na perna da docina Apenas a matéria viva era tão fina Era a dançada, era a dançada, era a carreteira A caixa de conquistada inteira Música 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 Música